Olá, estamos no ar com mais uma edição do programa Sport Time. Hoje vamos começar falando sobre as dores dos tenistas. A fisioterapeuta Luciana Costa conversou com a gente sobre este assunto. Depois você vai ver como foi a primeira etapa do circuito de corridas de rua de Curitiba, que reuniu mais de 3.500 pessoas nas ruas do bairro Bacacheri. Para fechar, a gente fala de pilates. Excelente atividade para reforço muscular e alongamento. O Sport Time está só começando. Fique com a gente nesta próxima meia hora de Esportes na sua TV.